Olá você que me assiste aqui pela Local TV, canal 25 da NET, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, gente, é isso mesmo, aqui no Monte Líbano, olha só que ambiente muito bonito, tudo isso para nós assistirmos e mostrarmos para vocês a posse da nova diretoria do SECOV, que tem como presidente, o novo presidente, Flávio Amri, da nossa cidade de Estrocaba, que assume essa importante, a presidência desse importante sindicato da habitação do estado de São Paulo. Nós viemos aqui para mostrar para vocês o melhor dessa grande festa, confira! Muitas autoridades presentes aqui para presidiar o Flávio, ao meu lado está o senhor Lair Craimbu, ele que foi já secretário da habitação do estado de São Paulo, o senhor que sabe como ninguém, como lidar com esse mercado tão importante para o estado de São Paulo e para todas as cidades que compõem, como que o senhor recebe essa presidência do Flávio Amri, onde o senhor também vai fazer parte da diretoria? É um privilégio muito grande, aliás, a família Amri tem uma relação muito forte conosco, Nós convivemos e vivemos uma história longa, como loteadores que fomos, como eu, como secretário do estado, fiz uma série de parcerias na cidade de Sorocaba e região, Tapitininga, então nós tivemos uma, e temos um vínculo muito grande. Agora, a iniciativa privada, estamos juntos apoiando fortemente essa nova liderança, é uma pessoa de extremo valor, valorosa e que vai dignificar muito fortemente o nosso mercado imobiliário. O senhor, como ex-secretário do estado, como que fica dentro de um sindicato? Como que pode atuar dentro de um sindicato, trazendo todo o conhecimento e bagagem que o senhor já teve? A gente sempre brinca que a gente aprende o que não fazer, o que fazer o mercado, a vida, nos leva a fazer juntos. Essa experiência é muito rica, porque a gente que viveu essa experiência no município, no estado e na iniciativa privada, é uma troca muito forte, é uma troca de conhecimentos, relacionamentos e a gente vai se aproximando das pessoas mais éticas, mais sérias, que pensam no bem comum do nosso cidadão. E a habitação, o loteamento, a vida imobiliária faz parte dessa coisa, que é do sonho para as pessoas. E por isso nós estamos junto com o Flávio na Sempreitada. Que ótimo. Sr. Lari Craymbu, boa sorte nessa nova gestão, nessa nova experiência dentro do sindicato. Sucesso para vocês. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí do canal 25, muito obrigado. Bom, é lógico que ele não poderia faltar, lógico, como um bom pai, ver o filho assumindo a presidência dessa associação, desse sindicato tão importante que é o Secov, doutor Renato Amari. Sempre um prazer encontrá-lo agora aqui na cidade de São Paulo. O coração bate mais forte na data de hoje ou não? Muito mais forte. Você não pode imaginar o que é, o que está acontecendo comigo hoje. Uma emoção muito grande, uma alegria, felicidade de ver um filho da gente assumir um cargo tão importante como é o da presidência do Sindicato da Habitação. É um sindicato que agrega 75 mil empresas no estado de São Paulo. E o Flávio Amari foi eleito por unanimidade, com chapa única, recebendo o apoio de todos aqueles que já presidiram o Secov, como o Romeu Chapchap, como o Sérgio Mauade, como o Ricardo Iasbet, Cláudio Bernardes, todas essas pessoas e vários outros amigos e companheiros dele, meu também, do meu tempo também de participar do Secov. E fico muito feliz, muito honrado. Que Deus abençoe meu filho, que Deus abençoe a todos aqueles que de uma forma trabalharam para que ele pudesse galgar esse espaço que ele conquistou com trabalho, com dedicação, com competência. Eu fico muito feliz por isso. Doutor Renato, o Flávio já vem fazendo um bom trabalho, não é de hoje, é um bom tempo já dentro do Secov. Agora que assume a presidência, o que o presidente pode fazer ainda mais por esse sindicato e principalmente pela Habitação do Estado de São Paulo, a mais do que ele já vem fazendo? Eu acho que em primeiro lugar é agregar a classe. E ele já agregou com a competência, com a simpatia, com a amizade que ele conseguiu granjar nesses anos todos que ele está no Secov, ele já conseguiu ser um líder do Secov. E o que a gente precisa nesse Brasil são jovens. Flávio é um jovem de 45 anos, que tem vontade de trabalhar na construção do país ou na reconstrução do país. Isso é um ponto muito importante. E o outro é agregar. E é o que ele faz. Ele faz com galhardia, com competência, com educação, com simpatia. Não tem preguiça para o trabalho. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante para o Secov nesses próximos anos. E a nossa Sorocaba, que nos assiste agora, os donos imobiliárias, aquelas pessoas que trabalham nesse ramo tão importante, o que pode esperar com o Flávio Amari na presidência do Secov? O Flávio já vem trabalhando muito para o Secov, até como vice-presidente que foi nos últimos 4, 5 anos. Ele conseguiu trazer, ou levar, melhor dizendo, nós estamos em São Paulo, levar o Secov para o interior de São Paulo, o estado de São Paulo. Viajou muito, São José dos Campos, Campinas, São Carlos, Sararaquara, todo o estado, levando o nome e a força do Secov. E a parceria que o Secov quer desenvolver com todos os empresários do setor de loteamento, de locação de imóveis e tudo aquilo que faz parte do contexto. sindical do Secov. Que bom. Doutor Renato aqui deixando o seu depoimento mais sincero e emocionado para o filho Flávio Amari. Um prazer conversar com o senhor. Sorocaba agora também está festejando, aliás, nossa família Amari de Sorocaba, fazendo destaque no sindicato, no principal sindicato da habitação do estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação, doutor Renato. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ao meu lado está a diretora regional de Sorocaba, do Secov em Sorocaba, a Cleusa Bersi, que veio prestigiar o Flávio Amari, porque agora como presidente. A senhora tem que vir dar um abraço no presidente, né, dona Cleusa? Com certeza. O Flávio Amari é um querido sorocabano, é trabalhador, honesto, homem dinâmico, e nós não poderíamos deixar de vir prestigiar esse momento da sua vida com muito carinho. Trazemos a mensagem dos sorocabanos para que ele seja muito feliz nessa gestão. Tenho certeza que ele se dará muito bem. Sem dúvida. Olha, ela faz parte do Secov, do sindicato, na área de condomínios lá de Sorocaba, da nossa cidade de Sorocaba. Como que é o trabalho do sindicato, principalmente na área de condomínios? Porque Sorocaba não para de crescer, e os condomínios também, né? Tem muito trabalho pela frente ou não? Sim, as habitações verticais cresceram muito em Sorocaba, e o nosso trabalho da regional é realmente orientar os nossos síndicos, orientar os administradores de Sorocaba, para que tenha esse objetivo de fazer o melhor junto a esses seus clientes, e trazer para eles a profissionalização, já com os cursos que nós levamos à universidade e as orientações. Então, nós temos um planejamento de palestras e orientações. E é muito bom, porque nós estamos sempre junto com São Paulo, né? É verdade. Uma pergunta minha, que pode ser do telespectador também. Como que funciona essa relação, na opinião da senhora e do sindicato? O que é melhor para um condomínio? Um síndico que é morador ou um síndico profissional? Que tem muitos no mercado agora. É verdade. É um modelo novo de síndico profissional, mas como nós trabalhamos diretamente com o síndico, nós sempre orientamos que o nosso condomínio seja o síndico, porque ele vai aprender muito nessa função. É difícil, mas ela é gratificante, viu? Qual que é a principal dica que a senhora pode deixar para quem está assistindo e que é síndico do seu condomínio? Uma missão, às vezes, bem complicada, às vezes mais fácil, mas qual que é a sua dica? A minha dica é que ele seja bastante transparente, bastante flexível e trabalhe dentro da legalização da área de condomínio, né? Porque nós temos uma lei, temos uma convenção e que ele deve percorrer essa legalidade para não ter problema. Muito obrigado pela participação no nosso programa, viu? De nada, obrigada. O programa em foco vai para um rápido intervalo, mas já já voltamos direto daqui de São Paulo com a cerimônia de posse da diretoria do Secov, o Sindicato da Habitação. A gente volta já. A gente tem, sim, um partido muito bem definido. O partido do Secov se chama Brasil. Um partido de 205 milhões de brasileiros. E a nossa meta é intensificar o nosso protagonismo nas questões setoriais, mas também nas questões nacionais. É ser a voz das mais de 80 mil, 80 mil, 80 mil empresas que representamos em todo o estado de São Paulo. Que não podem simplesmente fechar as portas. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de desistão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza! E aí, galera! Eu estou de volta, dessa vez, para mostrar o Residencial Vancouver. Um apê descolado e inspirado em você. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados. Dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte closer. Vancouver é completo! Uma espetacular área de lazer. Conheça e viva todas as possibilidades desse apartamento. Visite o decorado. Se é planeta, pode confiar. O governo só cresce se a iniciativa privada estiver conectada com os anseios do governo. E muitas, e muitas vezes, sabem todos os senhores, há dificuldades do governo. E quando há dificuldades, há quem se deve pedir auxílio? Exatamente, há entidades como o Secote. Este sindicato tem uma tradição histórica de colaboração com os grandes temas nacionais. E por isso, neste momento, eu aproveito para, mais uma vez, cumprimentá-los todos. Vamos cumprimentar o Flávio Amari, desejar, como é óbvio, uma gestão muito profícua, como foi o Cláudio Bernardes e todos aqueles que antecederam. E esperar que, nas propostas que sejam feitas, e certas e seguramente, elas partem desde este instante mundo, Cláudio Bernardes, com muita ênfase, revelam o que foi o Brasil, dois, três anos atrás, o que é o Brasil de hoje. Com estas sugestões, é que o governo quer trabalhar, é que nós todos vamos juntos construir o nosso país. Muitas felicidades, Flávio, e muito sucesso. Ao meu lado está o ex-presidente do Secov, que sai agora da presidência para a entrada do Flávio Amari. O senhor, lógico, veio dar um abraço no futuro presidente, que assume agora. Como que é essa sensação de deixar um sindicato tão importante à presidência, mas, ao mesmo tempo, quem assume é o Flávio Amari, que está muito bem acostumado com esse sindicato tão importante para o nosso Estado? Olha, então, estou aqui hoje, não só para dar um abraço, sim, para dar um abraço, para transmitir o cargo para ele. E, lógico, você deixar um cargo como esse, tão importante, é tão difícil quanto você assumir o cargo. Mas, eu acho que o Secov está em excelentes mãos. O Flávio é um homem jovem, muito competente, com vontade de acertar e de fazer, e eu desejo a ele muito sucesso, o Secov vai estar em muito boas mãos. Bom, quando o senhor assumiu o Secov, qual era a realidade do nosso Estado, da habitação, em comparativo com a realidade de hoje que o Flávio assume? Eu assumi em 2012, num momento bastante interessante da economia brasileira. Nós estávamos com um progresso bastante grande, a gente tinha recursos abundantes no mercado imobiliário, taxas de juros mais controladas, e, de repente, em 2014, tudo isso desmoronou e nós passamos anos, dois anos, os dois anos do meu mandato foram muito difíceis e o Flávio pega agora um momento muito difícil também do mercado e do país, mas ele tem competência para nos ajudar a sair dessa. Que bom, boa festa para o senhor. Vamos comemorar junto com o Flávio, Amir. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Sucesso para o Flávio. Ao meu lado está o Guido Cusiol, ele que é de Sorocaba e assume agora a diretoria da regional do Secov em nossa cidade, Sorocaba. Tudo bem, seu Guido? Como vai? Tudo jóia? Muito bem. Graças a Deus estamos aí presentes na posse do Flávio. Eu acho que o Flávio está assumindo agora a presidência do Secov estadual, então é um cargo muito importante e eu, graças a Deus, eu vou assumir agora o cargo que ele está deixando lá em Sorocaba e eu estou assumindo agora. Exatamente. Como que é para o senhor assumir o cargo que o Flávio deixou para assumir a presidência do sindicato? O senhor aqui já trabalhava como diretor na gestão passada, só que agora assume a diretoria geral. Como que é essa expectativa? O que a gente pode esperar da diretoria regional de Sorocaba junto com o Secov em âmbito estadual? Bem, vai ser um grande desafio. Hoje o mercado imobiliário está passando por uma pequena dificuldade que a gente acredita que é sempre passageira, que as dificuldades são cíclicas. Então, eu acredito que esse ano aqui vai ser um ano de muito trabalho, mas eu acho que com o apoio do Secov estadual, que a gente já tem um sorocabano lá, eu acho que vai colaborar bastante com a nossa gestão lá em Sorocaba. Então, facilita o trabalho da diretoria regional de Sorocaba com o Flávio na presidência, ele que já era diretor da nossa cidade. Para você, é uma ajuda e tanto para desenvolver um bom trabalho. Não, ajuda bastante e acredito que o Flávio sempre vai ter seus olhos ainda voltados. Lógico, ele vai trabalhar com os olhos aqui em São Paulo, mas ele tem sempre um pensamento positivo para a gente lá. Com certeza, ele vai nos ajudar bastante. Sem dúvida. A Sorocaba tem alguma particularidade que precisa ser trabalhada de uma forma mais intensa agora nessa nova gestão? Olha, acho que sempre vai ter trabalho. Hoje é difícil a gente falar que se existe uma área especificamente atacar. Logicamente, a gente vai tentar sempre melhorar as condições gerais das imobiliárias, das construtoras, das empresas de administração de condomínio. Nós vamos fazer o nosso melhor trabalho e vamos tentar acompanhar até junto à prefeitura, aos órgãos que legislam a condição dos negócios. Mas é difícil a gente falar, não, vamos atacar uma área específica. Eu acho que vai ser um trabalho geral. Está ótimo. Muito obrigado pela participação, sucesso, boa sorte no trabalho. Obrigado, viu? Até logo. Boa noite. Olha quem chegou aqui para exigir ao Flávio Amari, Dona Maristela Ronda, que é vice-presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção, e que nós nos encontramos naquela festa bonita aqui em São Paulo também, aquela festa bonita da Sala São Paulo, onde o Flávio Amari foi prestigiar a senhora como vice-presidente do... 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 Do Secov. Do Secov. E hoje eu vim prestigiá-lo e com muito carinho me vim prestigiar a posse do presidente do Secov, que é o nosso cidadão sorocabano, Flávio Amari. É verdade. Essa relação de vocês, que já era uma relação prazerosa, uma relação de muitos bons frutos entre os dois sindicatos, como que fica agora com o Flávio presidente do Secov? Melhore muito ou não? Olha, o Flávio sempre foi muito competente. Acredito que nós vamos ter mais oportunidade, porque o presidente, ele tem uma visão global. Então, nós, como vice, temos um segmento. E eu acho que vai agregar muito, vai agregar muito pra Sorocaba, pras nossas entidades, parceiras, que independente disso, eu sou muito amiga particular dele. Então, acompanhei a trajetória e eu acho que é muito bem merecido. E eu estou muito feliz por vir prestigiá-lo. Que bom, que bom. Tá vendo só, Flávio? Olha só. Maristela Ronda aqui, prestigiando esse momento tão importante. Muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez. Sempre enobrece o nosso programa, a Maristela Ronda. Muito obrigado, viu? A quem agradece sou eu. E parabéns e muito obrigada por vocês também terem vindo e prestigiado essa festa aqui em São Paulo tão maravilhosa. Ótimo. Boa noite pra senhora. Boa noite, muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já com a posse do presidente do Secov, Flávio Amari. Somente com a união, com uma diretriz comum, é que teremos condições de iniciar e conduzir o inadiável processo de recuperação daquele verdadeiro Brasil. O Brasil que trabalha, o Brasil que produz e compartilha, que gera renda, que oferece oportunidades, que retém talentos, que sonha grande e alto. Tão grande quanto o seu tamanho, tão alto que os olhos não podem alcançar. Mas que o coração sabe, o futuro está lá. Estamos seguindo ao seu encontro, com ética, seriedade e responsabilidade. Esta, senhores, é a maior proposta da nova diretoria do Secov São Paulo para o BN 2016 a 2018. Uma agenda de ideais. Queremos cumprir com o apoio de todos aqueles que, como nós, trabalham para o bem da nação. Temos força, fé, vontade e coragem para assumir as regras do nosso destino. Tenho certeza que venceremos mais esta turbulência. E aí, galera, eu estou de volta, desta vez, para mostrar o residencial Vancouver. Apartamentos modernos de 73 e 103 metros quadrados. Uma espetacular área de lazer. Se é planeta, pode confiar. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Telefone 3357-6057. Diniz Acessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Acessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Acessoria Empresarial. Ao meu lado está o Marcelo Matos. Ele que também é de Sorocaba, só que há mais de 20 anos é jornalista e um dos mais conhecidos e conceituados dentro do rádio jornalismo aqui em São Paulo, na Jovem Pan. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Negrão, acompanhando aí a posse do Flávio. A gente estudou junto no Getúlio Vargas. Ele é um pouquinho mais velho que eu só, acho que um, dois anos só. Essa amizade vem da infância. É, a gente se conhece faz tempo, né? E também nos últimos anos ele já desempenhava o trabalho dele no Secov, lá na região de Sorocaba. E muitas vezes a gente se encontrava também no Secov, aqui de São Paulo, porque eu fazia muitas matérias sobre habitação, urbanismo aqui com o Secov. Fiquei muito feliz da escolha do Flávio. Acho que para o próprio Secov também, essa renovação, né? Essa juventude. Eu acho que ele vai fazer uma excelente diretoria, tem muita experiência também. Vamos torcer para ele. Ele, o Marcelo, assim como o Flávio, os Sorocabanos, e que hoje fazem sucesso nível estadual, seja como secretário da Habitação, da presidente do Secov, no caso do Marcelo, como um grande jornalista. Olha, muito obrigado pela participação no nosso programa. Sucesso para você cada vez mais. Muito obrigado. E eu que agradeço porque eu acho que Sorocaba está expandindo, de fato. Hoje a gente observa canais de televisão, jornais, revistas, rádios. Sempre é importante a imprensa estar se expandindo. Sorocaba é uma grande cidade, mais de 600 mil habitantes, uma das principais do Estado. Então, ela precisa ter realmente uma imprensa, uma mídia muito forte. Parabéns para vocês também. Obrigado, uma boa festa para você. Muito obrigado. Boa noite. Chegamos na hora de encerrar esse programa com chave de ouro. Lógico, ao lado do Flávio, o presidente eleito do Secov, que hoje recebeu muitos amigos, pessoas importantíssimas da sua família, do Brasil todo. Enfim, você é muito querido e hoje a gente pôde conferir isso de perto. Emoção seria a palavra-chave para resumir esse momento, Flávio? Porque a gente sentiu em você, na sua família, nos convidados, um momento de muita emoção. Seria isso mesmo? Eu fiquei muito feliz hoje. Mil pessoas no clube e na hora que a gente termina de falar, as pessoas todas em pé, aplaudindo. Foi uma noite sensacional, histórica, inesquecível. E às vezes foge até palavras em que a gente possa dizer isso. A gente ouviu de um vice-presidente da República que veio aqui só para me prestigiar, para prestigiar a entidade, governador de Estado, ministro. Acho que tinha seis ou sete secretários de Estado aqui presentes. Presidente do Tribunal de Justiça, deputados federais, estaduais, senador, enfim, toda a imprensa. Foi muito rico e muito gratificante para a gente. Uma honra muito grande para mim. E que representamos 80 mil empresas, Lucas. Então é uma entidade muito forte, com 70 anos. Quis fazer uma homenagem para todos os ex-presidentes. Em que aqui a gente não pede para ser presidente. A gente é convidado para ser presidente. E eu recebi esse convite. No mesmo momento eu aceitei. E é uma honra muito grande para mim poder fazer isso. Mas um desafio também do mesmo tamanho. Talvez até maior ainda. Porque o momento em que a gente vive hoje é um momento que nós não sabemos como vai ser o futuro do país. A previsibilidade está muito difícil. E eu quis fazer hoje aqui um discurso para dizer do coração o que eu acredito que cada um de nós aqui gostaria de dizer. E é por isso que foi com muita emoção o discurso. Foi um momento muito gostoso de ser vivido. E isso que é gostoso da vida. Porque a vida são momentos em que a gente vive. São dias ou noites. Então foi muito gostoso poder estar aqui hoje. Com tantos amigos. Tantas pessoas que vieram até aqui. Tem um amigo até de Portugal que veio para cá. De tão longe. Só para dar um abraço. Então foi muito gostoso hoje a noite. Foi muito... Sem dúvida. E qual seria o caminho inicial, Flávio? Você que falou com tanta importância. Com tanta seriedade. Não só como presidente do Secov. Mas como cidadão brasileiro. Aquele que está inconformado com a situação do país. Qual que é a sua principal saída para começar um trabalho dentro do Secov. Com esse cenário político e econômico que nós vivemos. E que você tão bem sabe administrar o Secov. Qual que seria o primeiro passo para tentar amenizar e fazer da habitação um segmento forte na sua gestão? A indignação é generalizada. Eu ouvi aqui depois do discurso. Acho que foram centenas de pessoas falando. Você me disse. Você disse o que eu gostaria de dizer. Conte comigo. E presidente de entidades. Tinha mais de 100 presidentes de entidades aqui hoje. De todos os cantos do Brasil. E de diversos ramos. Não só imobiliário. Cartórios. Peças. Enfim. De vários sindicatos. Centenas de pessoas aqui. Dizendo a mesma coisa. Então acho que é um caminho. O que vai acontecer. Ninguém sabe. O que eu quero fazer é trabalhar com muita dedicação. Exercer a presidência com plenitude. E buscar com o apoio de uma diretoria muito forte. De muitos voluntários. Construir um mundo melhor para todos nós. Sem dúvida. Sorocaba está agradecida. Em festa nesse momento. De ver um cidadão. Uma pessoa da nossa terra. Aqui abrilhantando todo o estado de São Paulo. Nesse quesito da habitação. Fazendo festa com o vice-presidente da república. Governador do estado. Família toda emocionada. Meus parabéns. Em nome da Local TV. De todos os telespectadores. Desejamos a você muito sucesso. Porque competência você tem. E a gente espera ter você aí cada vez mais forte na habitação. Muito obrigado Lucas. E obrigado a todos vocês. Chegamos ao final de mais um programa em foco. E este gravado nesta linda festa da posse da diretoria do Secov. Que é o sindicato da habitação. Aqui em São Paulo. No Monte Líbano. Um espaço maravilhoso. Muito bonito. Eu espero que você tenha gostado. E festejado com o novo presidente do Secov. O nosso sorocabano. Flávio Amari. Muito obrigado pela sua audiência. Espero você na semana que vem. Tchau, tchau. Aplausos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma